Olha só o almoço de domingo do Mário César Dutra. Olha, isso que é comer, isso que é comer. Começa a comer. Vamos comer. Está mostrando aí para a família, né? A família quer ver o que é comer. Almoço de domingo do Mário César Dutra. Diretamente da cidade de Pindamonhangaba, estado de São Paulo, aqui no Brasil. O resto é resto, irmão. O resto é resto. Olha só, vamos dar um croze aqui no prato. Vamos dar um croze. Gostoso? Opa, vamos dar um croze no prato aqui, ó. Opa, parece muito bom, né? Muito bom, ó. Puxa, e você quer comer um croze no prato? Pode comer, come. Mostra o que é comer aqui no Brasil. Olha só, ó. Olha só. Tá, né? O que é comer? Gente, isso é pela fé, viu? Porque as pessoas são totalmente pela fé, pela crise que o país está passando. Se a gente não tiver fé em Deus, não tem misericórdia, né? Mas se eu se vira com aquilo que tem, né? O pouco com Deus é muito. É dar graça ao pouco que o Senhor faz prosperar. Aí, né? Mário César Dutra, aqui, comendo. No seu recanto, né? No momento de sossego, não deixa ele sossegado, né? Para que ele possa estar comendo em paz, né? Aí. Mais uma vez. Vamos estar encerrando aqui, né? Tá gostoso, né? Gostoso. Boa, delícia. Encerrando, ó. Encerrando. E aí